Música Entra na arena Muito barulho dessa batalha família Música Sofia começa da clube 2 Bora Segunda parte, segunda parte Levanta a mão aqui Música 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 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! É que a gente tá acostumado com a Dalila no Rio de Janeiro Infelizmente na favela ela foi e perdeu o cabelo Realmente eu não quero o pódio Porque ele é manipulação pra na gente gerar esse ódio Você falou até do cabelo e da cansa Por isso mesmo que na minha frente você dança Você entende o que vai acontecer Se o cara que tentou tirar o cabelo tinha a mesma cara que você? Não tinha a mesma cara que eu Eu nasci em 2000, 2015 eu rimei no Coliseu Só que aqui é invertido aliado Sansão ganha força quando tá com o cabelo disfarçado Passado Caçado Ooooooo! Isso é só do desface! Acabou! Gritam mal ou não gritar porra! Direito que começou! Barulho só pra cá, Choco! Foi Sofia, família! Barulho só pra cá, Choco! Foi MT, família! Sem desmerecer ninguém daquele jeitão. MT, 1x0, nada está acabado, tudo que vem! Volta! Traco, tudo que vem! Volta! Vamo ver, rapaziada, aquilo tá passando a vibe aí, ó! Vamo ver, rapaziada, aquilo tá passando a vibe aí do bagulho, hein! Vamo ver, NH! Vamo ver, NH! Batalha do vôlei dela, a energia é gigante, o que é que vocês querem ver? O quê? Dois MCs vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? O quê? Sangue! Vendo louco, louco, louco! Volta aí, caralho! Volta aí, caralho! Volta aí, caralho! E não fecha com quem acha que é viagem. Na realidade, eu sou Hermes investido, porque eu vi do inferno polio pra uma mensagem. Eu vim trazer essa mensagem, e não é do celular que cê vê no Tik Tok, que cê vê no Instagram, que cê vê no Facebook, é aquela pessoalmente que exala o Hip Hop, é aquela que não tinha essas câmeras filmadas, aquela que a gente rima no instrumental, porque visualização é câmera ligada, nunca captou minha emoção espiritual! Não, eu capito com emoção, mas honestamente cê pagou a fi de cuzão, porque quando você tá falando de câmera gravando, o meu mano é aqui que acontece improvisação, no seu estado tem uma câmera gravando, no meu ainda não tem, e é por isso mesmo que eu olho pra vocês e digo que não é porque tem essa câmera que cê é melhor que alguém, quando você fala de uma câmera gravando, você fala da história e fala da sua trajetória, cê fala de uma rima que eles vão te assistir, e depois disso o mano ela vai ficar na memória, por isso quando você tá falando de visualização, pra mim você tá sendo ignorante, porque você falou de um livro sem a mitologia, mas sua mitologia não é mais importante! Essa rima não fez sentido, por isso teu pensamento é pequeno, eu pouco me fudo pra câmera gravando, porque as câmeras gravando foi que mataram o John Lennon, por isso eu sigo batendo em você e minha rima é uma arte igual de Paulo Picasso, agora todo funk vinha me pedir uma foto e eu ignoro e retribuo com um abraço! É, você retribui uma bosta e é por isso mesmo que você prova que cê é um bosta, na verdade não foi a câmera que matou, foi um funk que disse que era amigo e deu facada numa costa, e é por isso mesmo que eu tô numa costa, e é por isso mesmo que você é um idiota, porque eu tô fugindo das facadas aí já na frente ou atrás e isso aí já faz a uma costa! Mano, o fã não disse que era um amigo, sinceramente mano eu tô na pista, se nem o amigo que você diz que é amigo realmente é seu amigo imagina o fã do artista, por isso que eu sigo batendo em você, a mídia é uma merda e exala o calcanhar, porque a batalha de MC é igual o tráfico no morro, se um bandido morre amanhã tem outro no teu lugar! E mais de três, dois, um, viva! A diferença é quando a gente não sobe aqui no palco, amanhã não vai ter outra aqui no meu lugar, até porque outra mina vai ela suspirar e eu preciso vir aqui e também representar, vai ter a devilzinha que cabe a sereia, mas é por isso mesmo que eu tenho a filosofia, porque você tá falando o artigo de Sansão e pra ela rima comigo eu tive que estudar a sua filha! Ué, o seu argumento é uma hipocrisia, muito feia! Primeiro não ia ter ninguém no teu lugar, depois disse que vai ter a devilzinha e a sereia! Você não tá como Platão, você não tá como ninguém, você não tá como Sócrates! Na real você contradita cada frase e essa aqui é a filosofia, o juramento de Hipócrates! Não, na verdade eu não tenho a filosofia de Hipócrates e é por isso que a rima é externa, ele que tá dentro da caverna de Platão e é por isso que até hoje não saiu da sua caverna, porque você tá vendo uma imagem figurada e é por isso mesmo que você não manda nada, quando eu tô falando de outras minas eu tô falando que eu sou a primeira delas a ser representada! Uou! Senhora ordem! Barulho pra essa batalha, família! Uou! Espartanos! Aú! Espartanos! Aú! Bagulho doido, mano, gritando pra um, não grita pro outro, pro direito de quem começou, calma! Barulho só pra quem achou que foi a MT, família! Uou! Tá bom, tá bom, tá bom! Barulho só pra quem achou que foi a Sofia, família! Uou! Beleza! Nossa! Com licença! A Jorga! Ai, hoje é, People! A Jorga! Tem jurados! É jurados, amor! Tem jurados! Tem jurados! Tem jurados e três, dois, um... Toi, três, três, três e três! Sério Líder... A Jorga! É, gente! Tinha jurado! É, não sei! É, gente! É, gente! A Jorga! Obrigada.